A praça de alimentação dos shoppings é um dos locais mais frequentados pelos consumidores. É gente chegando e saindo o tempo todo. Muitos vêm fazer uma boquinha, outros se alimentar pra valer. E tem de tudo. Pratos prontos e completos, aperitivos, fast foods, doces. Com tantas opções, nem sempre a que agrada o paladar é a mais nutritiva e saudável. Diana conseguiu fazer os gêmeos comer até salada. Trabalho a semana inteira, o diazinho de folga a gente sai pra comer fora. Ela tem uma opção boa, ela só não deveria ter exagerado um pouquinho em relação a batata frita e mais o macarrão. Sempre a gente tem que ter uma opção somente. Já Arthur e o filho trocaram o almoço por um lanche. Esse fangão, esse fangão. E esse tá gostoso? Tá. Hoje nós fugimos um pouco da regra e fomos pro sanduíche. São gorduras saturadas e também muito carboidrato. Isso não traz um benefício em relação a sua pressão, não traz um benefício em relação ao seu coração, a sua circulação, a qualidade de vida em relação a você ter diabetes, ou mesmo ao peso que você tem que fazer um controle. Isso tudo é um prejuízo quando você tem um excesso de alimentação industrializada. A nutricionista explica que se a pessoa escolhe almoçar um lanche, um refrigerante ou suco industrializado e batata frita, vai ter consumido pelo menos 1.200 calorias. Se de sobremesa resolver acrescentar um sorvete com calda, o consumo dessa única refeição pode chegar a 1.520 calorias. Como o consumo médio de cada mulher deve ser de cerca de 1.800 calorias, vão restar menos de 300 calorias para gastar no resto do dia. Se for homem que pode consumir até 2.000 calorias, o saldo é de menos de 500 calorias. Ou seja, muita gente teria de fazer jejum o resto do dia para não acumular calorias e engordar. Por outro lado, colocando no prato salada, proteína, que é uma carne, e carboidrato, que pode ser arroz, ou batata, ou mandioca, e um suco natural, vai consumir apenas 500 calorias. E se de sobremesa escolher uma salada de fruta ou um sorvete à base de frutas, vai acrescentar cerca de 100 calorias. É praticamente a metade de calorias da primeira opção. E apenas um terço do saldo diário. Aqui no buffet deste restaurante, são mais de 50 opções. 25 pratos quentes e 25 tipos de saladas. Neste mesmo balcão, é possível fazer escolhas corretas ou totalmente erradas. O que faz a diferença é o que você escolhe colocar no prato. Então, para mostrar para a gente como comer de forma adequada, a nutricionista Paula Saldanha vai montar uma opção para a gente. Um verde mais escuro, aqui um brócolis. Nós vamos colocar um pouquinho de beterraba, uma variedade maior de colorido, um pouquinho de berinjela, do broto de feijão, riquíssimo em fibra e proteína, uma cenoura riquíssima em vitamina A, e sempre uma folha. Um aporte de proteína, que no caso nós temos um peixe, e um aporte de carboidrato, que no caso nós podemos estar tendo a opção, tanto do arroz quanto do macarrão. O complemento, que é sempre o feijão à base de aminoácidos essenciais, é uma excelente opção, que nunca vai ultrapassar mais de 450 calorias, e que tem ainda, para você no dia a dia, mais 1.500 calorias, no mínimo, para você estar gastando no final do seu final de semana. Se a pessoa preferir variar, ainda pode escolher uma massa, como lasanha ou macarrão, e mais um suco. Ou ainda um lanche natural com o suco, e vai consumir em média um pouquinho a mais, apenas 600 calorias, um terço do que poderá consumir o dia todo. Este empresário chega a servir, por fim de semana, cerca de 800 refeições. Mas confessa, o que sai no balcão, ou seja, as escolhas dos clientes, geralmente são as mais calóricas. Você pode até rechear uma pista de saladas bacanas, requintadas, mas a proteína, a carne, ela ainda é o forte dentro do prato do consumidor. A nutricionista explica que, dependendo das refeições escolhidas, é possível engordar até 1 quilo, em um único fim de semana. E aí, já pensou, depois de um tempo, quanto as escolhas não vão pesar na balança? O excesso de calorias, os alimentos fast food, os alimentos embutidos, industrializados, tudo isso em excesso, faz com que você tenha um aporte calórico de muitas vezes o dobro da sua necessidade do dia a dia. O que falta da gente é prestar atenção e olhar antes de comer, e não escolher rapidamente, como a gente normalmente faz, escolher por fast food. Obrigado. Obrigado.